E aí galera, YouTube, aqui quem fala com vocês é o Júlio C Games, estamos aqui galera com mais um episódio de Dirty 2 e roda a vinheta! Então galera, vamos lá, vamos correr, primeiramente galera, vamos ver como é que está a configuração do volante, beleza? Deixa eu ver, controles, perfeito, então vamos nessa galera, só lembrar galera, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Dá seu like aí no vídeo, é isso aí, vamos para a corrida, vou correr com essa aqui de volta por causa que deu um probleminha na gravação, eu tive que regravar de novo, então vamos nessa! Vamos lá, como casual, e vamos ligar o G29 galera, com o volante, 1, 2, 3 e... Vamos nessa, é isso aí, partiu com essa caminhonetona, o volante galera, está configurado a 360 graus, beleza? Como vocês podem ver, mas o jogo é configurado a 200, mas por algum motivo eu não consigo configurar ele certinho, beleza? Mas dá para jogar, vamos nessa! E esse está automático, eu juro, está automático, a gente não precisa de uma alma, é que o que a gente marcha no boleto, nos jogos assim, é difícil, eu não sou muito bom no volante Galera, eu estou fazendo uma série desse jogo, beleza? Cada série vai ter duas corridas Então esse aqui é o episódio 2, beleza? Se tudo der certo, a gente vai conseguir zerar esse aqui junto Infelizmente galera, por causa de falta de processamento, eu não estou conseguindo fazer tudo, é... Forza Horizon 3 para vocês, beleza? Eu só consigo jogar, mas eu não consigo gravar Caso que eu não tenho placa de captura, eu estou usando a placa de captura ali da placa de vídeo, da NIVI Bom, dá para primeiro usar a placa de captura aqui, mas... É... Dá muito... trava demais, por causa que não tem processamento para isso, olha... O 2-5 é a iteração, a iteração 3 ainda O... O... Ele pega mais, por causa mais doce, sabe? O... 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 O Zhaoplaces 4iles 3 para vocês no canal, beleza? Mas no filme, no reino superior, é 43... 59 güçios É um entrego sobra muito baixo, é um entrego mais fracoso Mas num futuro, assim, distante, eu estou conseguindo... Vou fazer um pergolho de uma máquina Se tudo dá certo galera, lá para o dia nove mês que vem vai ter Batulha Food One no canal, beleza? Eu ainda não tenho medo Eu ainda não tenho medo Mais para baixo Primeirão Vamos para a próxima corrida Teste Entra Espero que a câmera do G29 não esteja perfeita Oi, eu sou Chloe Brooks Uma coisa incrível, cara Você apenas instalou um novo set de livros Ei Jake Você tirou aquele último Ei Jake, você acabou de comprar seu ticket para o Morocco Mas nós não vamos correr Essa aqui agora Nós vamos correr Essa de placas, daí finalizamos a game play Beleza? Então O G29 é um pouco louco Mas é um teste de habilidade e velocidade Os motoristas levam em torno Para correr o caminho Tanto rápido como possível Esmaçando as tantas portas Que possam Isso aí Vamos lá Pegar o Subaru mesmo Vamos que vamos, galera Só lembrando galera Para você que é fodão Dê seu like no vídeo, beleza? E se ainda não é inscrito Se inscreve aí Vai estar por dentro de tudo que é de volta De volta Eu não consigo falar Vai estar por dentro de tudo que é de volta Eu não consigo falar Não consigo falar Eu não sei Eu não sei Estou na época de Halloween. Estou na época de Halloween. Vamos lá. Ah, estou perdendo o bloco. Espero que eu tenha saído em primeiro. Vamos ver. Primeirão, primeiro, galera. Primeirão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Essa é a gameplay. Esse aqui é o episódio 2. Vamos ver o que tem para a próxima corrida. Que vai ser... Próximo episódio. E aí, Jake. Você é, tipo, desculpável, cara. Isso é onde está. O maior evento no calendário europeu. O X Games. Pega um pouco mais de ganas, e você vai receber um convite. Olha só esses novos eventos. Você está fazendo um nome para você agora. Bom, galera, é isso. Se você curtiu a gameplay, deixe seu like aí, beleza? Deixe seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? É isso aí. Valeu, falou. Fui, galera. Até o próximo episódio.